Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para o vídeo da tarde, né? Hoje um dia movimentado, cara. Entrevista do Luiz Henrique, John Textor estava lá, John Textor falou. Só que a fala do John Textor depois nós vamos repercutir a partir das 7h40 da noite, beleza? Não estará aqui nesse vídeo agora. Lembrando para vocês que é um vídeo estreia, estou aqui no chat. Iremos falar de quem agora? Tiquinho Soares tem um preço fixado. Ó, hein? Dá para o Botafogo pagar, tranquilo. Beleza? Se o Botafogo quer o jogador mesmo, me criou uma esperança muito boa, tá? Luiz Henrique falou. Luiz Henrique quer jogar, né? Estão dizendo aí que ele já apareceu no BID. Luiz Henrique está pronto para jogar amanhã, irmãos. Adrielson apareceu no BID, quer jogar? É, cara. Esse é o Botafogo. Graças a Deus. Um Botafogo de boas notícias hoje. Boas notícias, né? E a gente vai falar aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela moral de vocês, cara. Já passei dos 23.500 inscritos. Estou próximo de bater a marca de 24.000. Mas eu preciso da ajuda e preciso da moral de vocês. Galera, me dê essa moral. Se inscrevam no canal do Anderson Mota e deixem seu like. O like é muito importante para o engajamento do canal. Quanto mais like vocês dão, mais botafoguenses são apresentados ao conteúdo do canal do Anderson Mota. E se inscrevam no canal e me dê essa moral. Primeiramente, vamos falar de Adrielson. Adrielson tem nome publicado no BID e já pode fazer a estreia pelo Botafogo. Anunciado nessa sexta como reforço do Botafogo, Adrielson já tem condições de jogo. O nome do zagueiro foi publicado lá no BID da CBF, o que já deixa apto a enfrentar o Atlético Paranaense nesse sábado no estádio Nilton Santos. Ex-zagueiro do esporte agora depende da escolha do técnico Luiz Castro para ser relacionado e já pode estrear nesse sábado. Vamos lá, galera. O Luiz Castro gosta de zagueiros velozes. O Sampaio é muito pesadão. Anderson, mas o Adriel Sebastião tem 1,84m, irmão. Mas se você pegar os lances dele, ele tem tempo de bola. Não adianta o cara ser grandalhão e o cara pular atrasado ou pular adiantado numa bola. Ele tem que saber o tempo ideal da bola. E parece que esse zagueiro tem. Acredito que ele vem para ser titular do Botafogo. Boas referências, né? E não sabemos se amanhã ele será titular, mas já vai estar no elenco e isso é muito importante. Boa, Botafogo. Show de bola. Vamos falar de Luiz Henrique? Vamos. Olha só. Luiz Henrique recebe camisa 99 do Botafogo. Novo reforço do Botafogo, Luiz Henrique foi apresentado oficialmente na tarde dessa sexta no estádio Newton Santos, próximo ao campo. Ele recebeu a camisa 99 das mãos do John Textor. John deu as boas-vindas. Como sempre falo, família em primeiro lugar. Bem-vindo, Luiz Henrique, que está aparecendo bonito nas imagens. Passou um tempo no Olimpíde de Marseille, mas voltou para casa. Sempre falamos de construir um jeito de jogar. O Botafogo-Ei, com um técnico que pode explicar o jeito europeu. É maravilhoso ter um jogador que veio da base do Botafogo e passou um tempo na Europa. Ele tem várias qualidades fisicamente, taticamente, tecnicamente. É um jogador bem rápido. Agora poderá mostrar sua qualidade ao técnico. Seja bem-vindo. E aí o Mazuco fala também. O Luiz Henrique não escondeu a alegria de estar novamente aqui. Primeiramente, agradecer ao Mazuco e ao John peças fundamentais nesse retorno à minha casa. Quero agradecer todo mundo que me recebeu. A torcida, espero reencontrar amanhã. É, se der tudo certo. Espero deixar o agradecimento em campo, em forma de futebol. Declarou o jogador que explicou como foi feita a escolha. Desde que o Olimpique queria me prestar, eu queria que tivesse tempo de jogo. Vieram vários times da Europa. Estava quase certo um time lá. Veio o Flamengo. Estávamos em conversa. Aí chegou o Botafogo. O coração se abriu. Falei. Vamos ter que pensar direitinho. Sou profissional. Tenho que escutar tudo que tenho de contrato. Mas pensando. Minha mãe falou. Vamos colocar o joelhinho no chão e ver a resposta dele. Minha vontade maior era vir para o Botafogo. Depois que o Mazuco entrou em contato, o John mandando mensagem para o meu pai. Olha só, hein? Olha só. O John mandando mensagem para o pai dele. O John mandando mensagem para o pai dele. Cara, maneiro, hein? Deixa eu pegar alguns trechos da entrevista. Está tudo aqui, mas mostrou como é que é. E agora, Luiz Henrique planeja reestrear já nesse sábado. Entra sentir o que é a torcida do Botafogo. De volta ao Botafogo, Luiz Henrique planeja reestrear já nesse sábado. No duelo com o Atlético Paranaense no estádio Newton-Sountes pelo Campeonato Brasileiro. O atacante emprestado pelo Olympique de Marseille ainda precisa ter o nome publicado no BID. Parece que já publicou, tá? Falei de jogar. Não estou no meu 100% ainda. Mas no fim do jogo dá para entrar e sentir o que é a torcida do fogão. O jogador também contou em qual posição pode atuar. Desde pequeno, sempre joguei na esquerda e na direita. Mas me sinto melhor pela esquerda. Mas não vai ser problema se o professor me colocar pela direita também. Luiz Carlos já conversou bastante comigo. Pergunta se estou bem para jogar. Espero me dar bem com ele e vir resultado para o Botafogo. Galera, se ele for escalar da manhã, reserva. Fato. Já está certo isso. Ele vai entrar no jogo. Muito bom. Ganhamos opções ali. Ganhamos mais uma opção ofensiva. Espero que o Botafogo está cada vez mais se fortalecendo. Cada vez mais criando casca. Isso é importante. Gostei de saber que o Botafogo está melhorando. Depois de um turno muito ruim, um turno muito de altos e baixos do Botafogo. O Botafogo hoje já consegue... A gente já consegue ver um morte. Já consegue ver um Botafogo com mais esperança. Meus amigos, cinco segundos para deixar o like. Vamos lá? Vamos lá? Muito obrigado pela moral. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Galera, se inscrevam no canal. Deixem o seu like. E agora é o seguinte. Vamos embora. Olimpiakos estipula valor para vender Tiquinho Soares ao Botafogo, que tenta negociar. Olimpiakos já estipulou valor para vender Tiquinho Soares ao Botafogo. De acordo com o lance, o clube grego quer um milhão de euros. Cerca de 5,5 milhões. É uma negociação que não é simples. O Botafogo ainda tenta diminuir o pedido. Há a possibilidade de empréstimo com opção de compra. Tiquinho Soares tem contrato até 2024 com o Olimpiakos. O centroavante de 31 anos fez carreira na Europa e se destacou no Porto. Cara, não demora muito não, John Textor. Demora muito não, cara. Demora muito não. Paga esse cara logo. Um milhão, cara. Um milhão. Paga esse cara logo. Esse cara precisa estar aqui. Esse cara precisa jogar. A minha opinião é que o Botafogo não pode demorar muito. Não pode demorar muito. Mas tem um passe. Tem um preço. Ele tem um preço dele e é um preço acessível. Mas o Botafogo ainda continua negociando. Eu acho que isso daí vai dar certo. Eu acho que o Tiquinho deve vir para o Botafogo sim. Vamos torcer. Vamos torcer. Beleza? Meus amigos, ainda tem a fala. Ainda tem a entrevista do John Textor, que eu vou repercutir só 7h40 da noite. Beleza? Então, meus amigos, não percam a live de mais tarde. Vai ter muito conteúdo para a gente falar de Botafogo. Espero contar com vocês aqui a partir das 7h40 da noite. Meus amigos, grande abraço. Saudações, alvinegras. E ó... Fui! Valeu, galera!